Aplausos Nosso amor modificou E eu sinto distância Em seus olhos, amor Não consigo me lembrar O que fez você mudar O que fez você mudar E hoje eu vivo tristemente E não posso evitar Pois você não está Lembre de nós dois um pouco Pois talvez o nosso amor Na verdade não acabou Pense em nós dois um pouco E não deixe pra depois O que temos pra viver Não consigo me lembrar O que fez você mudar O que fez você mudar O que fez você mudar E hoje eu vivo tristemente E não posso evitar E não posso evitar Pois você não está Lembre de nós dois um pouco Lembre de nós dois um pouco Pois talvez o nosso amor Na verdade não acabou Pense em nós dois um pouco Pense em nós dois um pouco E não deixe pra depois O que temos pra viver O que temos pra viver Lembre de nós dois um pouco Pois talvez o nosso amor Na verdade não acabou Na verdade não acabou Pense em nós dois um pouco A verdade não acabou A verdade não acabou A verdade não acabou A verdade não acabou